Eu sou o professor Dilson Catarino, você sabe, aqui é gramática da língua portuguesa, pode confiar. Por falar em confiança, virou moda no Instagram, professor de português prometendo método inovador, método milagroso. Até um professor que participava de um programa aí num sábado à tarde, uma tal, não vou falar o nome do programa evidentemente pra não pegar mal, né? Mas há um professor que participava de um programa aí sábado à tarde, de um cidadão que pretende ser presidente da república nas próximas eleições, e ele diz claramente, criei um método infalível. Há outro que diz, o meu método é milagroso, um terceiro que fala, aqui é infalível, e eu lhe digo, não caia nessa. Não existe método milagroso, o milagre está no estudo. Aquela velha coisa, aquela velha história, ah, ele teve muita sorte na vida. Sorte ou competência? Sorte ou disciplina? Para você ter sorte no concurso, você tem de ter disciplina, você tem de estudar todos os dias e aprofundadamente. E é isso que eu pretendo fazer com você, ajudá-lo ou ajudá-la a compreender, a apreender todos os aspectos gramaticais. PUC 2018, última vez que falaremos sobre métodos milagrosos, métodos milagrosos, métodos inovadores. Depois mudaremos de assunto. Parte final. PUC 2018, letra E. Já vimos qual é o gabarito, se você não se lembra, volte, assista aos quatro vídeos referentes a PUC 2018. Cada letra com muitas cobranças referentes à gramática. Evidentemente, você... Peraí, só deixa eu desligar aqui que... Evidentemente, há um aspecto que pode matar a questão para você. Ah, é aqui, pronto, já achei, há um erro de ortografia aqui. Só que, obviamente, tudo tem de ser analisado. Se você achar um erro e tiver certeza desse erro, pronto, acabou, já acertou a questão. Então vai lá. Última letra de PUC 2018. Se jovens se entreterem com filmes de qualidade, existem grandes possibilidades que venham a se interessar por outras formas de arte. Quero falar, primeiramente, sobre essa estrutura, verbo vir, mais preposição a, mais infinitivo. Os dicionários, os livros de gramática, dizem o seguinte. Quando houver vir, há, mais infinitivo, que é verbo terminado em ar, er ou ir, dizem que aqui há um verbo incoativo. Bom, você que vai prestar prova, você que vai se submeter a provas, concursos por aí afora, essa palavrinha pode ser cobrada, verbo incoativo. Vestibular, acho um pouco difícil até ser cobrado isso, mas vai saber, né? Vai saber se a banca não resolve cobrar esse tipo de verbo. Incoativo é o verbo que indica início de alguma coisa. Espero que você venha a estudar português a partir de agora. Que você inicie o estudo de português a partir de agora. Então, nesta frase da PUC, nesta frase, só isso aqui, já pode ser motivo de você parar a análise, porque se jovens se entreterem com filmes de qualidade, existem grandes possibilidades que venham a se interessar por outras formas de arte, existe grande possibilidade que se interessem. Aí não há um método incoativo, não há um processo incoativo, que eles comecem a se interessar, é incoativo? Há um início de ação aqui? Não, não há um início de ação porque o que vai haver é uma continuidade. Mas dificilmente isso pode ser cobrado. Portanto, ao você construir uma frase com vir mais preposição a mais infinitivo, saiba que esta é uma ação que se inicia. Essa é uma ação incoativa. Perfeito? Muito bem. Se jovens se entreterem com filmes, quando uma frase se iniciar por se, ou por quando, ou por alguma estrutura semelhante, e houver a indicação de hipótese futura, se amanhã você me telefonar, atenderei ao seu telefonema. Quando você me telefonar, atenderei ao seu telefonema. Muito bem. Esta é uma indicação de hipótese futura. Mas observe que eu disse estudar. Se você olhar apenas essa estrutura verbal, estudar, você dirá, mas professor, isso está no infinitivo. Estudar é o próprio nome do verbo? Sim. Estudar tanto pode ser o infinitivo não flexionado, quanto futuro do subjuntivo. Indicação de hipótese futura. Porém, nem todos os verbos terão a mesma estrutura para ambas as formas verbais. A maioria dos verbos, sim. Infinitivo não flexionado. E futuro do subjuntivo, aliás, o infinitivo flexionado também. O infinitivo de modo geral e o futuro do subjuntivo têm estruturas idênticas. Porém, com os verbos irregulares, isso não acontece. Os vestibulares gostam muito, os concursos gostam muito desses verbos. Ter, por, vir, e ver. São verbos muito utilizados no dia a dia, inclusive os derivados manter, reter, entreter, propor, e aí o acento desaparece nos derivados, antepor, repor, intervir, advir, provir, prever, rever, antever. O que ocorre com esses verbos é que o infinitivo, o infinitivo desses verbos, evidentemente, o próprio nome do verbo. O infinitivo, então, infinitivo de ter é ter, de por é por, de vir é vir, e de vir é ver. E os derivados também da mesma forma. Então, por exemplo, o infinitivo é usado em uma locução verbal. Por exemplo, eu vou estudar hoje. Eu vou ter uma conversa séria com ele. Eu vou pôr os pingos nos is. Eu vou vir, uma estrutura aí que não deve ser utilizada, eu vou ver o filme. Então, o infinitivo é usado em locução verbal, ou, por exemplo, também pode ser usado acompanhado de uma preposição. Eu posso colocar, antes do infinitivo, a preposição para, a preposição de, a preposição por, por exemplo, era para eu ter mais dinheiro na poupança. Era para eu pôr mais dinheiro na poupança. Era para eu vir mais cedo. Era para eu ver o filme. Acompanhado de preposição, por, para, perante, a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, sem, sobre, sobre e trás. Essas são as preposições essenciais. Não memorizou? Vá ao Gramática Online logo depois de você assistir a esse vídeo. E entre lá, gramática, e pegue a parte de preposição. Você verá as preposições essenciais e as preposições acidentais. Muito bem. Porém, quando surgir-se, quando surgir quando, ou nem precisa pensar surgir qualquer coisa, não. Quando houver hipótese futura, aí haverá o futuro do subjuntivo. E ocorre que todo verbo no futuro do subjuntivo provém da mesma estrutura. provém do pretérito... Deixa eu até trocar de cor aqui para deixar bem bonitinho. Bonitinho não, não é organizado. Pretérito perfeito do indicativo, por isso a palavra ontem, terceira pessoa do plural, por isso a palavra eles. Sabe por quê? Porque todos os verbos conjugados no pretérito perfeito do indicativo, na terceira pessoa do plural, serão terminados com essas três letras. Ontem eles cantaram, eles falaram, eles correram, eles partiram, eles dormiram, eles almoçaram, eles jantaram, eles treparam no pé de jabuticaba, eles afundaram, eles fizeram... Todos os verbos são terminados em Rã, na terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai retirar... Isso aqui significa menos. Menos, matemática. Você vai retirar as duas últimas letras. Ontem eles falaram... Tiroã, o que é que sobra? Falar, que é o futuro do subjuntivo, como nós vimos agora há pouco, a maioria dos verbos tem o futuro do subjuntivo e o infinitivo da mesma forma. Porém, observe agora o verbo ter. Ontem... Então aqui, ontem... Vamos colocar tudo bonitinho aqui, os três aqui, os quatro aqui. Ontem... Verbo ter. Ontem eles tiveram. Verbo por. Ontem eles puseram. Verbo vir. Ontem eles vieram. E o verbo ver. E o verbo ver. Ontem eles viram. O que eu faço agora? Eu tiro... Tiro as duas últimas letras. Tiro essas duas últimas letras. O que é que sobra? Tiver, puser, vier e vir. Futuro do subjuntivo destes verbos. E os derivados da mesma forma. Portanto, ao indicar hipótese futura destes quatro verbos, a estrutura, a forma verbal, não será idêntica à forma do infinitivo. Essas serão as formas. Então, se eu tiver coragem, se eu puser dinheiro na poupança, se eu vier aqui amanhã, e se eu vir o filme, olha só que legal. Vir. Vir. Tanto pode ser o infinitivo do verbo vir, quanto o futuro do subjuntivo do verbo ver. E aí que vem a confusão, aí que vem a dúvida. Infinitivo. Vir é o verbo vir. Era para eu vir aqui ontem, mas não vim. Futuro do subjuntivo é do verbo ver. Se eu vir o filme. O futuro do subjuntivo do verbo vir é vier. Se eu vier aqui, se eu vir o filme. E os derivados da mesma forma. Entreter, se eu me entretiver. Deter, se eu detiver. Manter, se eu mantiver. Entreter, acabei de falar. Tá, não precisa. Propor, se eu propuser. Compor, se eu compuser. Depor, se eu depuser. Intervir, se eu intervier. Provir, se provier. Advir, se advier. Prever, se eu previr. Antever, se eu advir. ter. Sabe como é que você descobre se um verbo é derivado de outro? Pense na primeira pessoa do singular, eu, do presente do indicativo. Ter. Todos os dias eu tenho. Um verbo será derivado de ter, quando tiver essa terminação, tenho. Eu me entretenho, eu detenho, eu retenho, eu mantenho. Todos são derivados de ter. Mas, por exemplo, você não diz, eu pervertenho. Você diz, eu perverto. Então, não é derivado de ter. Todos os verbos terminados em por, são derivados de por. Então, com esses, você não precisa fazer o teste. Intervir, por exemplo, eu venho. Então, eu intervenho. Agora, servir, não é o sirvenho. É o sirvo. Ver, eu venho. Eu vejo, eu prevejo, eu revejo, mas você não diz, eu escrevejo. Então, assim que você observa, se um verbo é derivado de outro, e assim que você, não é uma questão de vestibular. Então, ou de concurso. Se, futuro do subjuntivo, porque indica hipótese futura. Entreter, verbo terminado em ter, derivado de ter, porque eu digo, eu me entretenho. É derivado de ter. Hipótese futura, derivado do verbo ter, tiver e não terem. Se eles, se os jovens, se entretiverem. se os jovens, se entretiverem com filmes de qualidade. Hipótese, eles não se entretêm. Então, se eles se entretiverem, a partir de agora, hipótese futura, futuro do subjuntivo. Claro, dúvidas, entre no site Gramático Online, clique lá em Gramática, clique lá em Verbos, a todo, tudo, tudo, tudo que você precisa para estudar verbos. E há muitos vídeos no Gramático Online, também referentes a verbo. E há também a parte do língua do dia a dia, com textos mais fáceis, entre aspas, porque textos que não trazem aquelas regras específicas. Textos que falam sobre a gramática da língua portuguesa. Então, se jovens se entretiverem com filmes de qualidade, existe grandes possibilidades, existe... O que é que existe? Grandes possibilidades, sempre que se perguntar ao verbo, que é que... Vou até apagar aqui, para falar sobre isso. que você tem de procurar o sujeito do verbo. Aliás, ali em cima, se os jovens se entretiverem, está no plural, porque o sujeito também está no plural. Os jovens sempre devem procurar o verbo numa questão de concurso. Então, existir sujeito, sempre que você perguntar que... ou quem é que... ao verbo da questão, sempre que fizeram essa pergunta, a resposta será o sujeito. Com exceção dos verbos impessoais, houve um problema. O que é que houve um problema? Não é sujeito, é objeto direto. Verbo haver, verbo fazer, são exceções, porque são verbos impessoais. O que significa isso? Eles não têm sujeito. O sujeito será chamado de sujeito inexistente, ou será chamado de oração sem sujeito, ou ainda de verbo impessoal. Então, o que é que é que existe? Grandes possibilidades no plural, portanto, o verbo tem de estar no plural. Existem grandes possibilidades que eles se interessem por outras formas de arte. Não apenas que eles se iniciem, não apenas que eles iniciem um gosto por arte, mas que eles passem a se interessar gradativamente por arte. Por isso, que eu preferiria não usar o verbo incoativo, a locução verbal incoativa aqui, e sim, preferiria dizer, existem grandes possibilidades que se interessem por outras formas de arte, que passem a se interessar por outras formas de arte. Não apenas se iniciem na arte, mas que passem a se interessar sempre. Por isso, eu prefiro não usar o verbo incoativo aqui. Perfeito? É isso aí, então, PUC 2018. Terminamos, enfim, o teste da PUC 2018. Um, dois, três, quatro, cinco vídeos para falar sobre uma questãozinha da PUC. Há método milagroso para isso? Há método inovador? Não há. Você tem de estudar a língua portuguesa. É engraçado, até o Luciano aqui do estúdio disse, né, que viu um livro de um cidadão, um professor jovem, meu livro está aqui. Eu até vi o livro dele. É a gramática tradicional como qualquer outro livro. Não há, gente, gente, pelo amor de Deus, gente, não há milagre. Quer uma boa gramática? Pegue a gramática dos grandes gramáticos da língua portuguesa. Bechara, Uais, até os antigos, como Napoleão Mendes de Almeida. Logicamente que aí você tem de adaptar a gramática deles, adaptar a reforma ortográfica, acentuação, estudar a reforma ortográfica. A reforma ortográfica está à sua disposição na internet, no gramático online, tudo bonitinho. Quer um milagre? Estude.